Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda! E antes do e-mail de hoje, deixa eu falar pra você, quer saber a diferença entre gravação gratuita? Que é esta que vai ao ar no YouTube, que tem uma grande fila de espera, justamente porque é de graça, de graça todo mundo quer, por isso que tem essa grande fila de espera. E a gravação privada, que não tem fila de espera, justamente por ser privada, é compartilhada de forma muito mais rápida, já é compartilhada no outro dia. Você relata essa situação que está te angustiando, pra que a gente possa refletir, eu possa refletir junto da sua situação, junto com você, a partir do seu relato. Enfim, clique aqui e assista ao vídeo explicativo com as diferenças entre uma e outra e como você pode, portanto, adquirir a gravação privada. Vamos, então, ao e-mail dela, que diz assim... Oi, me chamo Tal, tenho 30 anos, meu marido 49 anos. Estamos casados há 4 anos, mas namoramos 7 anos. Temos uma filha de 3 anos. Nesses 4 anos morando juntos, eu pude conhecer meu marido melhor e ele também. Ah, com certeza, né, minha querida? É o contato, né, gente? O contato, o dia a dia, faz com que a gente vá conhecendo cada vez mais, evidentemente. Ele não deixa faltar nada em casa, um pai exemplar, o melhor pai que um filho poderia ter. Agradeço muito por isso. Estou vivenciando um momento difícil na minha vida em razão do meu casamento. Já faz alguns meses que estou infeliz na vida conjugal, pois perdi a admiração e o amor pelo meu marido. Bom, aí complicado, hein? Porque uma coisa é quando perde-se a admiração. Quando perde-se a admiração, vai perdendo o amor, né? Então, por isso que eu digo, a gente só pode amar aquilo que a gente conhece. Então, à medida que eu começo a perder a admiração, o amor também vai sendo comprometido. Já conversamos sobre a possível separação, mas entendemos que pode ser uma fase e levamos na expectativa que as coisas melhorem, já que colocamos em primeiro lugar a felicidade da nossa filha. Amigos e familiares nos alertam que separar não seria a solução e que devemos tentar. Então, tentamos. Mas passam alguns dias, às vezes semanas, e eu volto a achar que separar seria bom para nós três, pois não me sinto confortável e nem feliz vivendo assim, o que na verdade seria viver de aparências. Então, sinto que, ao me separar, viverei de verdade, poderei correr atrás dos meus sonhos e ideais e poder realizá-los, sem ter alguém do meu lado me colocando para baixo e criticando a forma como eu vejo as coisas. Nossa, te colocando para baixo? Eu sonho em me formar e me realizar profissionalmente, e sempre enfatizei isso, pois, na minha vida, eu valorizo o estudar, o aprender coisas novas, culturas, comidas, enfim. Eu penso que, para mim, o ser humano deve estar sempre aprendendo algo, melhorando algo. Que bom, minha querida, e você está certa, né? Concordo com você. Olha, e se todo mundo pensasse assim, se todo mundo pensasse assim que a gente tem sempre que aprender algo, a gente tem que conhecer coisas novas, culturas, comidas, a gente pararia de viver num mundinho à parte, e a gente pararia de ser pessoas, muitas vezes, inflexíveis, que não aceitam o novo, que não se abrem ao novo, que não querem conhecer coisas novas, às vezes, justamente porque eu busco tanta segurança num mundinho muito restrito, e eu não me abro, né? E não percebo que existem tantos comportamentos que, quando eu digo, por exemplo, meu Deus, não tem nada mais gostoso que uma picanha, quando eu me abro, por exemplo, a uma nova cultura, eu percebo que, na verdade, lá na Índia, o fato de eu dizer, não tem nada mais gostoso que uma picanha, lá na Índia, eu estou profanando algo que é sagrado, que é a questão da vaca, então, quer dizer, tá vendo? Não, peraí, lá na Índia, eles vão falar que não tem nada mais gostoso, e vão falar um prato que não esteja vinculado à carne de vaca, então, a gente se abre e percebe que existe muito mais do que a realidade que nos circunda, porque, às vezes, a gente torna aquela realidade que nos circunda como se fosse uma verdade absoluta e imutável, e a qual não pode ser questionada. Esse é o grande problema. Você já notou que a gente tende a acreditar que a nossa realidade, ela não pode ser questionada de maneira alguma, não é? Para mim, a realização pessoal e profissional me faz sentir mais viva, me inspira a viver cada dia mais e mais motivada. É, aquela força, você tem essa força dentro de você. Só que meu marido não pensa assim. Ele acha que eu devo fechar os olhos e confiar nele cegamente, e não me preocupar com mais nada, já que, para ele, não devo me preocupar com o futuro, apenas cuidar da casa e da nossa filha. Eu, particularmente, não acho que ele esteja errado pensando assim. Afinal, ele quer nos proteger, normal, tá? Ou ele quer, na verdade, se proteger, porque talvez ele seja uma pessoa insegura. Então, ele quer manter você dentro de casa, dentro desse pensamento de que você tem que ficar dentro da casa, cuidando da casa e da filha, é uma maneira de você não estar no mundo, não estar solta. Então, é uma maneira dele se proteger. Você está achando que é uma maneira dele proteger você e sua filha. Talvez é uma maneira dele se proteger. Mas, para mim, ser independente, ter meu próprio dinheiro para fazer e comprar as coisas do meu gosto, tem importância. Mas ele não compreende. Então, as diferenças começam a aparecer. Ano passado, comecei a fazer um curso de graduação, mas logo desisti de tanto ouvir da parte dele frases do tipo Você não deve insistir nisso porque não vai ter retorno financeiro. Tem muita gente se formando o tempo todo e estão trabalhando para ganhar dois salários mínimos e não seria diferente com você, já que você tem que ser muito boa para se destacar no mercado. Nossa, não. Fala a verdade. Olha cada frase desmotivadora, gente. Hein? E quantos de vocês que estão me assistindo agora já não ouviram isso? Hã? Foram muitas críticas e argumentos me forçando a compreender que uma formação não seria a melhor escolha para mim e que eu deveria tentar um curso técnico e que seria mais fácil de conseguir um retorno. Tanto que eu desisti do meu curso. Fiquei muito magoada durante um bom tempo e sempre que falava desse assunto na faculdade, eu chorava, sentida por ter desistido do meu sonho. Já que eu acredito que as pessoas devem fazer aquilo que gostam e tentar e se não der certo, não tem problema. Tenta de outra forma. Mas o importante é sempre estar feliz e não frustrado. E eu estava muito feliz, mas não durou muito. Superei esse fato, mas a forma como eu olho meu marido mudou. Olha lá, está vendo? Então, quer dizer, eu supero aquele fato, aquela frustração, mas a forma como eu olho agora a pessoa é outra. Eu não olho mais como alguém que está ali, que me incentiva, que me motiva. Pelo contrário, é alguém que me coloca para baixo. Então, a maneira como eu olho faz com que, na verdade, agora eu começo a enxergar a pessoa de uma outra maneira. Enxergando de uma outra maneira, o sentimento dentro de mim também começa a mudar. E um dos motivos foi esse. Então, tudo foi ficando sem graça, perto dele. A própria companhia dele não me alegra mais. Percebi, então, que não combinamos, pois nossos pensamentos e atitudes são diferentes da maneira de pensar e agir. Porém, compreendo que estamos passando por momentos da vida diferentes, em que o importante para mim é estar fazendo algo que me traz alegria. Pois eu tenho sede de viver, estudando, praticando um esporte, cuidando da filha e da casa. Ele, ao contrário, quer sossego e tranquilidade. Prefere ficar em casa vendo um jornal, uma novela, depois de chegar do trabalho, ou ir com minha filha quase todos os dias depois da aula na casa dos meus sogros. Enfim, eu vejo a gente em lados opostos, onde ele sério e reservado, e eu mais extrovertida e engraçada. O problema é que eu comecei a me afastar desse mundo sério demais, onde os assuntos são jornal, ou novelas, ou tragédias. Então, comecei a preferir ficar em casa do que acompanhá-lo, já que quase não temos assunto. E quando estou triste e converso com Deus, peço para ele me dar sabedoria e paciência para lidar com essa situação. Portanto, venho, através desse desabafo, pedir sua opinião a respeito do meu casamento e possível separação. Olha, minha querida, primeiro que aqui tem também a questão da diferença de idade. Você tem 30, ele tem 49. São 19 anos de diferença. Então, quer dizer, é por isso que ele está, de repente, numa nova fase. E, não só. Aqui eu vejo claramente. Ele ficou totalmente inseguro. Então, ele preferiu. Então, quer dizer, essas frases não são soltas aí de forma gratuita. Na verdade, demonstram uma insegurança dele. Ele está inseguro. Será que, então, agora, a maneira dele querer, na verdade, falar que o mercado de trabalho está cheio, porque não sei o quê, você não vai conseguir, olha quanta gente ganhando dois salários mínimos. É como se ele quisesse falar o seguinte, você tem segurança se você permanecer dentro de casa. Dentro de casa, eu vou te sustentar. Então, ou seja, é uma forma de eu me sentir mais seguro, de eu garantir que você não vai me deixar. Então, você entende? Não é simplesmente porque o cara não quer apostar em você, porque o cara não quer. É porque ele tem medo. Ele tem medo que você, na verdade, conquistando a sua independência, você dê um chute na bunda dele. Como se você estivesse com ele só por causa da segurança que ele te dá, na verdade. E não é isso, não é? Você não está com ele por causa da segurança financeira ou da estabilidade financeira que ele te dá. Você está com ele porque você, de fato, o admirava. Ou admira ainda, mas agora, essa admiração precisa ser recuperada. E como que eu vou recuperar? Quando a gente desvenda, quando a gente desvela esses mecanismos. Entende? Quando eu desvelo tudo isso, quando a gente descobre tudo isso, as verdadeiras motivações, inseguranças, medos, que estão por detrás desse discurso, quando a gente descobre tudo isso, e quando a gente deixa a outra pessoa, portanto, segura, olha, eu não estou com você pela segurança financeira que você me dá, como se eu tivesse que viver aqui dentro dessa bolha. Eu estou com você porque, de fato, eu gosto de você. Eu estou com você porque eu te admiro por causa dessa, dessa e desses fatores. Quais eram os fatores que faziam com que você o admirasse antes? Que faziam com que você se sentisse feliz quando estava ao lado dele? Está entendendo? Quando você mostra que esses fatores ainda estão presentes nele, mas que agora você tem esse ímpeto, essa ânsia de correr atrás, porque é uma característica sua, e não porque você quer, na verdade, descobrir novos horizontes ou descobrir novas pessoas, ou porque você quer descobrir novos horizontes, mas não nesse sentido, nesse sentido de envolver-se com novas pessoas, adquirir independência para depois dar um chute nele. Entende? Então, são pensamentos diferentes? São. Mas, assim, o pano de fundo, na verdade, é que está complicando a situação. O que está por detrás, você tem toda essa ânsia, fala o quanto você quer novidade, ele entende de uma outra forma. Ele, por sua vez, desmotiva você, mas o que está por detrás também dessa desmotivação, é que tem que ser visto. Quando a gente entende isso, então, na verdade, a gente chega num ponto em comum. E aí, ambos vão se sentir seguros e vai evitar essa separação. Mas, para isso, precisa de uma boa conversa, de um bom diálogo, saber desvendar essas coisas, saber desvelar essas coisas, por vezes, até fazer uma terapia de casal, para que essas coisas possam ser trabalhadas lá na terapia, para que não se chegue nesse extremo de ter que se separar. Um casal que se dá bem, um casal que se gosta, mas por causa de medos e situações que estão ali escondidas, na verdade, por causa de pensamentos que estão escondidos, um pensa uma coisa, então, para evitar aquilo que se pensa, eu tenho um discurso de desmotivação, então, é isso que vai produzir esse afastamento. A gente pode tentar combater isso, usando desses artifícios, usando dessas artimanhas, usando desses mecanismos, para que a gente possa combater essa situação. Certo? Gente, inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição, me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook, fico aguardando você. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. e, é claro, e, é claro, determinada . 상 o oftámbrio,